Boa tarde vaqueirama de Sergipe, aqui quem tá falando é cabeludo. Eu tô sabendo que aí em Sergipe tem um boi-vei brabo, do meu amigo Aerto, eu queria mostrar ele se eu morasse em Sergipe como era que pegava um boi brabo ligito, tá entendendo? Tem uma vaqueirama nova aí, rapaz, tá com medo de correr esse boi-vei. Por quê? Qual é o medo que esse boi faz, me diga? Porque se eu tivesse aí mais meu parceiro Titico, Oscila de Grato Cardoso, nós já tínhamos virado as pontas dele para trás, porque a carga era toda, tá entendendo? Quem não tem medo de boi brabo é eu, porque eu tô no Maranhão, mas no dia que eu for em Sergipe, eu dou uma carreira nesse boi-vei atestado aí. Valeu nego, se não gostou, desculpa.